Ainda na região, a Polícia Civil investiga se houve fraude na prova do concurso público da Prefeitura de Piedade de Caratinga, realizado no último dia 28 de maio. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Caratinga, Ipanema, Pocrane e Piedade de Caratinga, em imóveis de suspeitos de participarem da suposta fraude. Um número de candidatos teria alcançado a mesma quantidade de pontos e errado exatamente questões iguais da prova. O delegado da Polícia Civil, Luiz Eduardo Moura, gravou um vídeo. A Polícia Civil está com todos os gabaritos que foram feitos. Então eram três cargos muito específicos. Quais cargos? Advogado Crass, enfermeiro especialista em curativos e dentista especialista em próteses. Esses dois últimos cargos exigem uma especialização. Então apenas 17 pessoas concorreram ao cargo de enfermeiro especialista em curativos e nove pessoas concorreram ao cargo de dentista especialista em próteses. Então sim, um âmbito muito pequeno de busca. E com base nessas buscas, nós chegamos em três pessoas. Pessoas ligadas à administração desses três. Dois são servidores contratados no município de Piedade e uma pessoa é companheira de um dos envolvidos e também agente político de outro município. O município é próximo também. Bem, essas três pessoas, além de terem feito concorrer ao cargo que corresponde à prova que foi vazada, todas as três tiraram a mesma nota. Eles tiraram 39 pontos em 40 questões, sendo que as três pessoas erraram a mesma questão, questão número 15. Eram provas distintas, cargos distintos, mas eles tiraram a mesma nota, errando a mesma questão, demonstrando que houve um acordo prévio para que não fechasse a prova, para que não chamasse a atenção das autoridades que já estavam investigando o fato. Com base nisso, a Polícia Civil representou pela busca e apreensão na casa dos envolvidos, na casa e nos endereços comerciais, profissionais dos envolvidos, inclusive na sede da Prefeitura de Piedade e Caratinga. E hoje, pela manhã, nós cumprimos todos os mandatos de busca e apreensão, apreendemos todos os equipamentos eletrônicos dos envolvidos. Quais equipamentos? Aparelos celulares e computadores. O município de Piedade de Caratinga, por meio de nota, informa que ficou surpreendido com a notícia da possível ocorrência de fraude no concurso público. Desta forma, a administração municipal diz que, ao ter conhecimento da possível fraude, imediatamente disponibilizou toda a documentação solicitada pela autoridade policial, com o objetivo da pronta e célere conclusão das investigações. Por fim, reforça que está ao dispor no que for necessário para colaborar com a investigação com o fim de manter a lisura do concurso público.